A questão que se coloca, se o Deus existirá, nesse ser o catemporal, do que o Corencomarrá. Justamente não sabemos, é o nada o que será, é o peito virtual, que o corpo dançará. No carnaval, cinco noites aqui na Casa das Rosas, cinco bailes alucinantes de uma hora, para esquentar para o carnaval, para quem gosta de carnaval. Ou então, para quem não gosta, para revelar o carnaval. Arthur, ele se chamava ele mesmo de Momo, numa fase da vida dele. Momo, Momo, rei Momo, rei Momo é aquele palhaço que na sociedade cristã, durante quatro dias, bota no trono. E o Arthur, ele foi um... ele foi... ele de um certo sentido, ele se isolou da sociedade do tempo dele e ele também foi cuspido fora dela. Aí ele assumiu totalmente o personagem e passava a assumir todos os bodes que jogavam em cima dele. Quem eu sou? De onde eu vim? Eu sou o Toninho. Arthur! E ele foi para o México, ele conheceu os índios Tauamaras e ele tomou peote. E desde aí ele não conseguia mais se conformar com a cultura ocidental. Ele deu um chute na cultura ocidental e ele queria realmente... ele acreditava que o teatro tinha o poder de mudar uma civilização, de trazer uma civilização nova. Eu não estou maluco! A pureza do espírito, o espírito de pureza, de uma consciência que permaneceu candidata como a minha, existe a uma tentativa de me asfixiar com todas as falsas aparências que espalham pelos espaços universais. Mas eu, Arthur, o rei Momo, eu posso me transformar no alucinado. Quer dizer, ele incorpora essa entidade do Momo, do palhaço, mas ele incorpora para o ano inteiro. Nós vimos o filme Soberba, do Alson Welles, em que ele faz planos longos numa casa muito bonita, muito parecida com essa. Então, cada ator, praticamente, vai ser um ator câmera dançarino, como se cada ator fosse um câmera dançarino. E o público acompanhando, o público dançando. Nós vamos tentar fazer o público dançar conosco, o tempo todo dançando. Porque o Arthur, o grande problema dele é que o francês não dança, o europeu não dança. E ele ficou maravilhado com a coisa da dança dos índios, não é? Então, ele diz que esse é o lugar onde a gente devolve ao homem a sua verdadeira liberdade. Aí, vocês vão poder reensinar o homem a dançar. Pelo avesso, como na loucura dos bailes de rua. E esse avesso será... E esse avesso será seu verdadeiro direito. Para dar um fim no juízo de Deus. Para dar um fim no juízo de Deus, para dar um fim no juízo de Deus, para dar um fim no juízo de Deus. Deus! Canta de novo! Mais uma! A questão...